Você tem dificuldade para controlar o açúcar no sangue no período do meio-dia? Como endocrinogista, eu vejo que uma das principais dificuldades dos diabéticos é no controle glicêmico, no controle do açúcar no sangue, nesse período. Por quê? Porque naturalmente, pela manhã, alguns hormônios, como o hormônio do crescimento, glucagon, adrenalina, cortisol, esses hormônios naturalmente estão aumentados no período da manhã. Então, muitas vezes, no período do meio-dia, você ainda tem dificuldade para conseguir controlar, dependendo do que você faz nesse período. Então, nesse vídeo, eu vou te falar dicas para ter o melhor controle glicêmico da glicose no período do meio-dia. Mas o que é um controle ruim e um controle bom do açúcar no sangue nesse período? Para isso, eu vou utilizar valores do teste da ponta de dedo, da glicemia capilar, também chamado de destro ou de HGT. São todos sinônimos. O nome universal é a glicemia capilar. Para quem tem diabetes, um exame antes do almoço bom seria de até 130. Para quem não tem diabetes, esse exame bom seria de até 99. Depois do almoço, depois de duas horas, um valor bom para quem tem diabetes seria de até 180. E para quem não tem diabetes, até 140. Então, isso que significa ter um controle bom ou não ter um controle bom no período do meio-dia. Em alguns casos específicos, esses valores podem variar um pouco para mais ou um pouco para menos. E quais são as dicas? Número 1. Preste atenção com o café da manhã. Por que? Se você ingerir muitos carboidratos simples, açúcares, não necessariamente açúcar refinado, não necessariamente colocar açúcar no café, mas se você ingerir pão branco, de farinha branca, tapioca, panqueca, sucrilhos. Quando você fizer a digestão desses alimentos, o seu corpo vai transformá-los em açúcar e vai aumentar o seu açúcar no sangue. Então, no café da manhã, você deve evitar esse tipo de carboidrato simples. Eu não estou falando aqui de uma dieta sem nenhum tipo de carboidrato. Não estou falando de zero carboidratos ou da dieta cetogênica. Esse tipo de dieta sem nenhum tipo de carboidrato pode ser até perigoso para quem tem diabetes, principalmente para quem tem diabetes tipo 1 ou para quem usa insulina. Então, cuidado com a dieta cetogênica sem nenhum tipo de carboidrato. Mas a restrição desse tipo de carboidrato, carboidrato simples, que você vai transformar em açúcar, é benéfica para você conseguir ter um melhor controle do açúcar no sangue no período do meio-dia, antes de almoçar. Então, cuidado com o café da manhã. Evite carboidrato simples, esse que eu mencionei, e também colocar açúcar direto na comida. Espero que você não faça isso, mas se fizer, saiba que isso prejudica o seu controle na parte do meio-dia. E a segunda dica, para ter um melhor controle na parte do meio-dia, é adicionar fibras. Comer alimentos na parte da manhã que são ricos em fibras. Ou então, adicionar, como é o caso de adicionar chia ou adicionar linhaça, que é uma solução bem fácil para quem não consegue se planejar com antecedência. Eu sei, seria bom que todos conseguissem fazer isso, mas muitas vezes não é viável, dependendo da sua rotina, você não consegue fazer um planejamento para todos os dias. Eu entendo isso. Então, colocar fibras no iogurte, por exemplo, ou em uma fruta, ajuda muito, não só na saciedade, mas também na redução do índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? É quanto aquele alimento vai aumentar o seu açúcar no sangue. Então, se você coloca uma fibra e uma fruta, você diminui o índice glicêmico dessa fruta. Isso vai ajudar que você tenha um melhor controle antes do almoço. Qual a ingestão de fibras? Pelo menos 35 gramas de fibras por dia, que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. De 25 até 35, eu uso a referência superior, que já é uma referência relativamente fácil de você conseguir atingir. Então, pelo menos 35 gramas de fibras. Ah, mas eu não gosto de chia e de linhaça. Então, você tem que optar por frutas ou por alimentos que naturalmente já tenham fibras, que já tenham um índice glicêmico menor. Quais são as frutas melhores, já que eu falei em frutas? Goiaba, morango, laranja com bagaço, ameixa, pode ser ameixa preta com casca, maçã é um ótimo alimento para quem tem diabetes. Além de vários benefícios, tem fibras e é um alimento de baixo índice glicêmico. Então, isso vai te ajudar a ter um controle melhor no meio-dia. Fazendo essa estratégia também, de consumir mais fibras no período da manhã, além do benefício do intestino, além do seu corpo funcionar melhor, você tem um açúcar no sangue mais estável. Essa é a importância também. Por quê? Tem um retardo na absorção. Então, você ia comer um alimento e ia fazer a digestão em um tempo menor. Com as fibras, você vai demorar mais tempo para fazer essa digestão. Vai melhorar o trânsito intestinal e vai melhorar o controle do açúcar no sangue. Então, a dica número 2, adicione fibras ou coma alimentos naturalmente ricos em fibras. Número 3, e essa dica aqui é muito importante para quem tem o aumento do açúcar no sangue, não consegue controlar a parte do meio-dia, que é fazer algum tipo de exercício físico nessa parte da manhã. Ah, mas qual o exercício? O exercício que você tiver acesso, que você gostar. Se você colocar o exercício que você não gosta, dificilmente a longo prazo você vai conseguir fazer esse exercício, não é mesmo? Quem nunca começou um exercício, alguma atividade que não gostava tanto e depois parou. Então, não fica muito nessa aí de, ah, qual exercício é o melhor? Lembre-se, coloca o exercício, começa a fazer o exercício e você gostar mais, que já vai ser benéfico. Ah, mas para ter um efeito positivo no açúcar, no sangue, na parte do meio-dia, quanto eu devo fazer de atividade física? Então, estudos mostram que por semana, se você fizer pelo menos 150 minutos, você já tem um benefício na parte da glicose, na saúde do coração também. Então, por exemplo, 30 minutos, 5 dias na semana de caminhada. Pode ser? Pode ser caminhada. Pode ser na esteira? Pode ser também. Isso vai te ajudar muito no controle do açúcar no sangue. Tanto a curto prazo, naquele dia, quanto a longo prazo. Benefício ainda maior. Por quê? Se você aumentar a massa muscular, diminuir o percentil de gordura, de tecido adiposo do corpo, Isso é extremamente benéfico para a parte do açúcar no sangue. Então, o exercício físico na parte da manhã te ajuda também a controlar, tanto a curto, médio e longo prazo, o controle da glicemia na parte do meio-dia. Algumas pessoas podem notar que quando fazem alguns tipos de exercício, como uma corrida mais intensa, por exemplo, ou aqueles exercícios com uma intensidade maior, elas podem notar que logo depois o açúcar no sangue aumenta. Isso pode acontecer em alguns casos, mas não tem problema, não se preocupe. Não é esse aumento que você tem que se preocupar, porque no longo prazo tem benefício, sim. E por que isso pode acontecer? Porque num exercício muito intenso, uma corrida que você tem que acelerar muito, muitas vezes o corpo, pra se proteger, acaba aumentando os níveis de adrenalina, acaba aumentando os níveis de cortisol, e esses hormônios, o cortisol, por exemplo, acaba aumentando o açúcar no sangue. Então, é uma maneira do corpo se proteger. Ele tá vendo assim, ó, ele tá correndo muito, ele tá no exercício muito intenso, eu vou aumentar o açúcar no sangue. Mas isso é transitório e a longo prazo tem benefício, sim. Número 4, evite sucos pela manhã. Bebidas adoçadas, refrigerantes, espero que você não tome refrigerante no período da manhã. Acho que ninguém toma, não é mesmo? Mas se você tomar, saiba que tem que evitar. Mas eu vou focar aqui nos sucos que muitas pessoas tomam pela manhã. Suco natural, integral de laranja, suco de uva, suco de abacaxi. Esses sucos são sucos concentrados em açúcares, que tem um índice glicêmico maior, vão elevar mais o seu açúcar no sangue. Ah, mas você falou no início do vídeo que era bom comer laranja. Então, quando você come a fruta, você come a fruta mais as fibras. Quando você faz o suco, além de ter uma concentração muito maior de açúcares, uma carga glicêmica maior, você não tem essas fibras. Então, também tem um índice glicêmico maior. Então, evite sucos no período da manhã. Isso vai te ajudar muito. Mesmo que integral. Muitas pessoas falam, ah, mas o suco integral. Para o diabético, mesmo suco integral, não é bom. Está bem? Bem, sucos de frutas têm uma alta carga glicêmica. Exceto algumas exceções, como o suco de limão, suco de maracujá. Esses sucos são bons para quem tem diabetes. Porque no suco de limão, você dilui muito. Então, é bom para quem tem diabetes. Agora, o suco de laranja, suco de uva, suco de mango, suco de abacaxi, esses sucos acabam sendo muito concentrados e não são benéficos para o controle do açúcar no sangue na parte do meio-dia. Número cinco. Ingesta de água. É que pode ser água ou água saborizada. Algumas pessoas preferem também, como é meu caso. Eu coloco sempre umas gotinhas de limão. Pode ser água com gás? Pode ser água com gás. Está bem? Então, no café da manhã, muitas vezes, eu tomo uma água com gás, com um pouquinho de limão. Isso é muito bom. Além de ser saudável, gostoso, é bom para o controle do açúcar no sangue. E o consumo de água? Por que é tão importante? Porque muitas vezes, o nosso cérebro acaba confundindo o estímulo da sede com o da fome. Então, de maneira comprovada, as pessoas que não ingerem quantidades ideais de água, que estão desidratadas, elas acabam tendo maior estímulo para a fome. Acabam comendo mais. Olha só que curioso isso. Uma medida fácil, simples, que não tem custo muito alto. Só de fazer ingestão adequada de líquidos de água, você já tem um benefício tão grande. E esse benefício é comprovado, não é uma coisa que eu acho, ah, é benéfico. Não. Tem comprovação científica. Se você estiver hidratado, você come menos, tem um melhor controle dos níveis de açúcar no sangue. E qual é o valor ideal da ingestão de líquidos de água por dia? Em geral, é o peso vezes multiplicado por 30 ml. Então, vou pegar um exemplo aqui. Quem tem 100 kg, vezes 30 ml, 3 litros de água, vai ser dividido ao longo do dia. E uma boa parte, idealmente, você deve ingerir pela manhã, porque não atrapalha o sono. Você não precisa acordar para ir no banheiro. Geralmente, eu acabo fazendo a minha ingestão diária de água até as 6 da tarde, até as 18 horas, porque isso não compromete a minha noite. Então, no período da manhã, é importante que você preste atenção se você está ingerindo a quantidade necessária de líquidos de água. Número 6. Eu vou começar o número 6 com uma pergunta. Quero que você responda nos comentários. O que acontece com a sua glicemia, com açúcar no sangue, quando você fica estressada ou estressado? Você já percebeu que o estresse aumenta o açúcar no sangue? Então, isso realmente acontece. Isso não é mito, isso é verdade. Porque quando nós ficamos estressados, vários hormônios também aumentam, que acabam aumentando o açúcar no sangue. Então, o controle do estresse é fundamental para quem tem diabetes. Muitas pessoas até falam assim, ah, meu tipo de diabetes é emocional. Então, um tipo específico chamado diabetes emocional não existe. Mas quem já tem diabetes, as emoções, o estresse, realmente acabam alterando e aumentando o açúcar no sangue. Então, eu vou sugerir aqui que no período da manhã, você escute uma música relaxante. Eu gosto muito de piano. Até eu vou deixar uma sugestão. Ludovico Einaldi. Procura aí que você vai gostar. Várias músicas de piano são muito relaxantes. E a segunda dica dentro da nossa número 6, é não fazer testes da glicemia capilar, teste da ponta de dedo em excesso. Faça quantas vezes o seu médico orientou. Esse teste não tem um padrão. Ah, você deve fazer 3, 4 vezes por dia. Não, tem pessoas que precisam fazer essa quantidade, mas outras não. Tem pacientes, por exemplo, que eu peço para eles fazerem duas vezes na semana. Às vezes uma vez. Tem pacientes que precisam fazer todos os dias. Então, faça a quantidade que o seu médico te orientou. Não precisa ficar muito estressado com esse teste. Fazer várias vezes por dia se você não precisa. Tá bom? Então, faça a quantidade sem ficar nessa ansiedade, sem ficar nesse estresse. Qual nota você dá para esse vídeo de 0 a 10? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Também escreve nos comentários de qual parte do mundo que você pertence. Qual cidade que você está vendo esse vídeo. Nesse momento, você está em qual cidade? Escreve aqui para mim. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei dos melhores cafés da manhã para diabéticos. Vocês viram que o item número 1, você deve cuidar que você está ingerindo no período da manhã. E nesse vídeo aqui, eu falo mais sobre isso. Vai ser bom para você. Você vai aprender, você vai gostar desse vídeo. Um abraço!